Direito Descomplicado, com Silvia Gasda. O tempo da cantora Mayara Carey, que difícil falar esse nome, é valioso. 50 milhões de dólares para dizer com mais exatidão. Ao se separar do ex-noivo James Packer, ela entrou com um processo na justiça cobrando uma taxa de inconveniência por ele ter desperdiçado o seu tempo em todo o seu relacionamento, o que não teria dado certo. Não se sabe se ela recebeu o que queria ou se houve algum acordo. O fato é que a cantora quis um reconhecimento pelo desgaste emocional que viveu ao longo dos anos com o ex. Bom, a Mayara Carey também ficou com o anel de quantos milhões de dólares? 10 milhões de dólares. Será que é possível precificar um término ou os aprendizados que ficam também são valiosos? Vamos falar sobre esse assunto, claro que considerando aí as proporções, com a advogada Silvia Gasda, que está aqui com a gente. Silvia, que caso esse, hein? Bom dia. Bom dia, Pathy. O caso dos famosos aí acaba depois virando uma jurisprudência, né? É, aqui no Brasil também você acredita que chegaria aqui? Então, no Brasil ainda não temos decisões parecidas com essas, né, Pathy? Nós temos, assim, casos onde há uma indenização, um assédio moral, nos casos da Mariana Penha, uma pensão alimentícia, quando a mulher deixa de trabalhar, deixa a vida inteira dela para cuidar da família. Então, alguns casos nesse sentido. Agora, nesse caso igual a dela, ainda não temos decisões parecidas no Brasil ainda. E cabe, você acredita, uma indenização por dano moral seria, né? Porque a relação deu certo até então, depois acabou, né? Não sei. Pois é, né? É mais no sentido de você ter uma calúnia, uma difamação, ou um assédio moral, uma agressão. Aí eu entendo que caiba aí um dano moral sim, Pathy, mas só pelo tempo perdido, ainda no Brasil, ainda não cabe essa indenização. Vamos ver se a moda pega, hein, gente? Vamos lá. Agora vamos responder umas perguntinhas bem bacanas que chegaram aqui para a gente. Vamos lá. Para a gente começar a falar sobre isso. Roberto perguntou, emprestei quase 13 mil reais para minha ex e ela não me devolve. Tenho os comprovantes de depósito bancário na conta. O que posso fazer? Pois é, Roberto. Se o empréstimo não foi durante o casamento, durante a união estável, ele pode cobrar os valores, tá? Porque, ah, eu já era separada e aí emprestei os valores. Eu posso entrar com uma ação de cobrança e eu vou receber na justiça, normal, tá? Agora, se na constância do casamento, da união estável, aí eu não consigo cobrar um cônjuge por valores que eu emprestei aí na constância do casamento. Ah, então aí é de todo mundo, nesse caso. É, porque na verdade o que eu adquiro ali na constância do casamento é metade de cada um, né? Tanto bens quanto dívidas, né? Nossa, não sabia disso não, hein? Vamos ver a próxima perguntinha aqui da Marlene. A ex-mulher do meu marido tem direito a receber pensão por morte? Ai, vamos lá, hein? Isso é polêmico, hein, Paty? A ex-mulher tem direito a pensão por morte? A ex-mulher, ela só recebe pensão por morte se ela receber alimentos, tá? Então, ah, eu me separo, né? E aí o juiz determina que eu tenho que pagar alimentos pro meu cônjuge, tá? Aí se eu falecer, aí eu vou receber, no caso, se houver o falecimento, né? De quem está pagando a pensão alimentícia, aí no caso a ex vai receber aí a pensão por morte. E a atual? Também. A atual também, aí divide. Ah, divide por dois. É, divide pelo número de dependentes. Se tiver filhos menores também, ou filhos inválidos, divide pelo número de dependentes, tá? Mas aí todo mundo recebe. Aham. Vamos ver mais uma aqui. Meu noivo propôs fazermos conta conjunta agora antes de casarmos. Tenho receio dessas coisas. Meu dinheiro é meu e o dele é dele. Se por acaso o casamento não der certo, como divide depois? Larissa perguntou. Vamos lá, Larissa. Se é uma conta conjunta, Pathy, metade de cada um, né? Então, teoricamente, não teria confusão pra dividir isso aí, porque eles são namorados e tem uma conta conjunta. É igual se eu tiver uma conta conjunta com você. Metade do dinheiro que tá lá é meu, metade do dinheiro que tá lá é seu. Mas o correto mesmo é cada um ter a sua conta pra não ter discussão. Eu ia te perguntar o que você aconselha nesse caso, porque são salários diferentes, por exemplo. Diferentes, daí depois na hora de dividir vai dar confusão, né? Então, o melhor seria que cada um tivesse a sua conta. Mas se houver a conta conjunta, né? É metade de cada um. Mesmo se um ganhar cinco, o outro ganhar dois, por exemplo. Daí, sete dividido por dois, três e meio cada um. Na conta conjunta, sim, porque tudo que você tem junto com a outra pessoa no banco é metade de cada um, tá? Inclusive, na hora de separar, né? É, na verdade, se for uma união estável ou um casamento, com união parcial de bens, com união parcial de bens, tudo que tem na constância do casamento ou da constância da união estável, metade de cada um. Certo. Tá? A Rosana fez uma pergunta aqui. Tive um relacionamento abusivo durante sete anos. Gostei dessa ideia de cobrar ele pelos anos perdidos. Tem como? Então, no caso dela, ela teve um relacionamento abusivo. Então, se ela conseguir provar esse relacionamento, aí a gente vai pra Maria da Penha, aí sim tem direito a receber indenização por dano moral, pelo dano sofrido, né? Mas lembrando que ela vai ter que ter a prova, né? A prova de que tudo isso que ela sofreu, tá? E aí ela pode receber dano moral, até alimentos por um período, né? A ex-mulher, quando ela... Às vezes o juiz, ah, eu nunca trabalhei, né? Deixei a minha carreira, cuidei apenas de casa e dos filhos. O juiz, ele pode determinar uns alimentos temporários. Aí você vai receber alimentos por cinco anos, né? Até você conseguir fazer um curso, uma faculdade, né? Você entrar no mercado de trabalho. Então, isso é possível. Ah, tá. E lembrando que no caso da Maria da Penha, cabe ação, inclusive na esfera criminal, né? Sim. Não só na área civil. Sim. A Maria da Penha, ela tem a viés também do criminal, né? Que é crime, né? Exatamente. Em caso de traição, tem algum direito a mais? Cissa perguntou. Vamos lá. Traição, né? As pessoas falam, doutora, mas eu fui traída, né? O que que eu perco? Meu marido vai receber, né? A traição, Paty, ela não influencia na divisão de bens, tá? Não é porque houve uma traição que a pessoa vai perder os direitos. O que que ela perde no caso de traições? Ela perde direito à pensão alimentícia. Essa pensão alimentícia, se houver uma traição, nenhuma das partes vai receber pensão alimentícia, tá? Agora, pode receber dano moral, né? Por traição? Se essa traição ficar pública, né? Vexatória. Ah, eles participam do mesmo grupo de pessoas, né? Ah, caiu na internet um vídeo lá da traição, né? Aí sim pode gerar a indenização por danos morais. Mas a traição tem que gerar uma calúnia, uma difamação, né? Tem que gerar um outro, um outro, não só, é ruim, né? Não só, traição é muita coisa, né? Sim, sim, mas eu entendi. Juridicamente, tem que ter uma, eu tenho que ter uma prova dessa lesão, tá? Nossa, adorei esse tema, acho que foi bem esclarecedor. Vamos mostrar o Instagram da doutora Silvia Gasda. Silvia, amei mesmo, acho que o pessoal vai ficar com bastante dúvidas e mandar mensagem pra você aí, né? Sim, se tiver mais dúvida, manda lá pra gente, né? Manda lá no Gasda com o Zé e Siqueira Advogados, a doutora Silvia e toda a equipe, né? Tem um time de advogados lá, uns 15, né, Silvia, advogados? Mais ou menos. Pra responder as suas perguntas ali. Então, eu queria agradecer mais uma semana aí a sua presença. Obrigada, obrigada, Pathy. Tema legal, polêmico, né? Tem polêmico. Quando fala de ex, né? Mas obrigada, obrigada. Eu que agradeço, semana que vem tem mais, né? Tamo junto. Tchau.